E ainda tem gente aqui nessa casa que tem a coragem de vem defendê-los? Falando de mercado? Que dia que mercado cuidou do povo brasileiro? Tudo que estão falando é uma verdadeira mentira. Porque eles rebaixam o preço dizendo que perdeu, que os dividendos foram menores, pra depois comprar agora. Tudo que estão dizendo é uma fraude verdadeira. Olha a média internacional, o deputado Mauro Benevides aqui, ele disse tudo. Qual é a média distribuição de dividendos das grandes petroleiras? A Petrobras, se é a maior do mundo, não tem sentido. E esse é um prejuízo gigantesco pro país, esse é um prejuízo gigantesco pra empresa. Especulação, tá dando? Não, especulação é o que há suspeita, que a CVM tá investigando agora, que momentos antes da divulgação e da publicação da entrevista do presidente da Petrobras, houve essa operação, ela foi de 14 milhões de reais, tá sendo investigada agora pela CVM, e a gente quer saber, quem ganhou dinheiro com isso? Como ganhou dinheiro com isso? Teve informação de quem? Foi alguém do governo? O governo conseguiu, de maneira criativa, mandar pra esta casa um PL que organiza este trabalho, faz com que as empresas reconheçam esses trabalhadores como portadores de direitos, dá a eles uma jornada, um salário base mínimo. Os próprios trabalhadores estão se posicionando contra porque eles querem ser considerados autônomos, eles querem manter a autonomia e a liberdade. Então, o requerimento 10 de 2024, deputado Júnior Mano, que requer a realização de audiência pública, vai discutir amplamente o projeto de lei complementar número 12 de 2024, que dispõe sobre a relação de trabalho intermediado por empresas operadoras de aplicativos de transporte remunerado privado, individual, de passageiros em veículos automotores de quatro rodas, estabelece mecanismos de inclusão previdenciária e outros direitos para melhoria de condições de trabalho. Um trabalho muito precarazado. O governo conseguiu, de maneira criativa, mandar pra esta casa um PL que organiza este trabalho, faz com que as empresas reconheçam esses trabalhadores como portadores de direitos, dá a eles uma jornada, um salário base mínimo, direito à Previdência Social e a outros benefícios da Previdência. Portanto, é um passo significativo que, inclusive, nós deveremos mais pra frente estender aos demais trabalhadores por aplicativo. Então, é uma medida de grande importância que merece ser debatida nesta comissão. Para encaminhar a favor, concedo a palavra ao deputado Kim Kataguiri. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, gostaria de sugerir a inclusão de dois convidados, o Rodrigo Saraiva Marinho, que é diretor do Instituto do Livre Mercado, que presta assessoria para a frente parlamentar do Livre Mercado, e também do senhor Valdir Borges dos Santos, que é o presidente da Associação Brasileira de Aplicativos de Mobilidade Urbana Regionais. As associações de motoristas e de entregadores, presidente, se manifestaram contra o projeto que foi enviado pelo governo, por entender que a remuneração que está sendo proposta pelo governo está abaixo daquilo que hoje eles, de fato, recebem, são contra a limitação também em relação ao horário de trabalho, está vinculado a uma negociação coletiva, ou seja, é uma lei que supostamente vem para proteger os trabalhadores, mas os próprios trabalhadores estão se posicionando contra, porque eles querem ser considerados autônomos, eles querem manter a autonomia e a liberdade de poder trabalhar com a flexibilidade que eles trabalham hoje, por isso tem se posicionado, inclusive feito manifestações contra esse projeto enviado pelo governo, concordo plenamente com essas manifestações, acho que não é só ruim para os trabalhadores, que vão ter uma renda menor e vão ser obrigados a contribuir com uma parcela maior do seu salário, dos seus rendimentos com o governo, mas também é ruim para o consumidor final, que também, sem que haja nenhum ganho para o trabalhador, o consumidor vai acabar pagando mais caro, então quero fazer a defesa aí dessa audiência para que a gente possa discutir esse projeto nessa comissão. Obrigado, presidente. Em votação, requerimento, senhores e senhores deputados, que aprovam permanece como se encontre. Permanece como se encontre, aprovado. Item 5 da pauta, requerimento 12 do M24, do nosso deputado, capitão Alberto Neto, que requer, seja convidado o presidente da Petrobras, São duas explicações que nós queremos. Por que parou de pagar os dividendos? E o resultado disso foi uma queda das ações da Petrobras, uma queda que chega a mais de 10%. Quando eu fiz o requerimento, o prejuízo estava em R$ 55 bilhões, hoje já passa dos R$ 70, que em poucos instantes do anúncio do não pagamento de dividendos, houve uma compra contra a Petrobras. Explicando rapidamente o que é isso. Você compra uma ação com valor fixado. É como se você estivesse apostando contra a Petrobras. Você compra a ação com valor fixado, que você pode vender a ação no valor que você comprou. Quando você tem interesse de comprar uma ação nesse estilo, é porque você sabe que a ação vai cair. Quando a ação cai, a tua ação fica com valor maior. E em poucos segundos, presidente, algumas pessoas ganharam milhões e milhões de reais. E aí nós precisamos investigar. Tudo que estão falando é uma verdadeira mentira. A Petrobras distribuiu em 2023 R$ 72,4 bilhões. O que nós estamos discutindo é a distribuição dos dividendos extraordinários. R$ 45 bilhões que estão lá para ser decididos agora na reunião do Conselho do mês de abril. Porque hoje a Petrobras tem o segundo maior lucro da história brasileira. Portanto, com essa fiada, o que aconteceu? Esse pessoal querendo fazer movimento de preço de ação, porque eles rebaixam o preço dizendo que perdeu, que os dividendos foram menores, para depois comprar agora, para efetuar lucro. Isso é um movimento que o mercado, que é dominado sobretudo pelos estrangeiros, sempre acontece aqui no Brasil. Tudo que estão dizendo é uma fraude verdadeira. Isso é um movimento meramente de mercado para poder efetuar lucros daqui a 60 dias. E, portanto, é só pegar os números. Em vez de ficar com um discurso aí muito sem nexo, pega os números e vem aqui discutir os números para saber quem é que está falando a verdade. Quero parabenizar o deputado Capitão Alberto Neto. O fato é que, dada a entrevista desastrosa do presidente da Petrobras, a empresa teve uma perda de R$ 70 bilhões de valor de mercado. E esse é um prejuízo gigantesco para o país, esse é um prejuízo gigantesco para a empresa. Não é especulação, nada. Não, especulação é o que há suspeita, que a CVM está investigando agora, que momentos antes da divulgação e da publicação da entrevista do presidente da Petrobras, como o deputado Capitão Alberto Neto bem colocou, R$ 14 milhões em opções de venda da Petrobras com um valor de ação de R$ 2,50 a R$ 3,00 mais barato do que estava no valor de mercado no momento. Esses papéis foram comprados antes da divulgação da entrevista. Assim que a entrevista foi divulgada, coincidentemente, houve uma queda brusca o suficiente para que essa posição desse acionista, que é uma posição absolutamente heterodoxa, é uma posição que não tinha fundamento nenhum de mercado, uma posição que só faria sentido se o sujeito soubesse não só que o valor de mercado da Petrobras ia cair, mas ia cair muito. Caso não houvesse esse raciocínio, essa operação não faria sentido nenhum, houve essa operação, ela foi de R$ 14 milhões, está sendo investigada agora pela CVM e a gente quer saber, foi calculada essa queda, essa divulgação dessa entrevista para derrubar o valor da Petrobras para que alguém ganhe dinheiro com isso? Isso precisa ser investigado. A CVM está conduzindo isso, acho que é papel do parlamento também, dado o interesse público que envolve a queda de mercado da Petrobras, saber quem ganhou dinheiro com isso, como ganhou dinheiro com isso, teve informação de quem? Foi alguém do governo? Foi o jornalista que antecipou a informação? Alguém vazou essa informação. Alguém ganhou muito dinheiro com isso. E essa é a razão da apresentação do requerimento do deputado Capitão Aberto Neto. Então, não é nada fantasioso, não é nada inventado. De fato, houve uma especulação de mercado, uma especulação de alguém que sabia que ia sair uma entrevista que ia derrubar drasticamente o valor de mercado da Petrobras. Agora, quem são essas pessoas? Quanto eles ganharam? A gente sabe que compraram 14 milhões de reais nessas opções de venda da Petrobras. É um valor de mercado muito menor do que o valor de mercado do dia em que essas opções foram compradas, o que não faria nenhum sentido do ponto de vista de fundamento de mercado. Então, isso precisa ser investigado. A Petrobras já foi palco dos maiores escândalos de corrupção da história do país, e nós temos que fazer o máximo enquanto parlamento para impedir que isso volte a acontecer. Obrigado, presidente. E ainda tem gente aqui nessa casa que tem a coragem de vim defendê-los falando de mercado. Que dia que mercado cuidou do povo brasileiro? Que dia que os investidores estrangeiros cuidaram dos interesses do povo brasileiro? A não ser sugar, sugar, sugar e sugar. A Petrobras perdeu 70 bilhões de valor de mercado. Coisas deles mesmo. Eles mesmos produzem. Eles abaixam o valor de qualquer empresa na hora que quer. Nós não podemos ficar refém desta turma. A Petrobras não está investindo mais. Então, há uma outra política. De fato, a gente quer diminuir a distribuição de dividendos. Olha a média internacional. O deputado Mauro Benevides aqui, ele disse tudo. Qual é a média distribuição de dividendos das grandes petroleiras? A Petrobras, se é a maior do mundo, e tirar investimento, que pode gerar emprego, melhorar a indústria, a cadeia, não tem sentido. Em votação, requerimento. Senhores e senhores deputados que aprovam. Vamos início com o que se encontra. Aprovado. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. E aí